Olha a Flávia chegando aqui com a gente, falando de sustentabilidade, a Flávia que é também fundadora, cofundadora da casa. E aí Flávia, você tem um tema tão interessante pra gente hoje, né? Descarte correto de materiais, materiais que podem prejudicar a saúde, podem prejudicar ao meio ambiente, lâmpada, remédio, tem tanta coisa, eu queria que você falasse então sobre isso. Esse é o seu tema de hoje, bom dia. Bom dia, bom dia Adriana, bom dia Mauro, tudo bem? Falando diretamente aqui de Natal, eu vi que vocês estão falando que aí tá o maior frio em São Paulo e aqui tá o maior calor. Pois é. A gente vai falar sobre descarte e a primeira pergunta, como sempre, né, eu trago reflexões, é como é que você, você se importa com o que você consome? Vocês são do tipo que quando vão comprar, olham exatamente o que a marca ela oferece, se ela tem compromissos sustentáveis? Acho que esse é um primeiro ponto pra gente pensar. A gente tem uma hashtag aqui na Casa Casa que chama Comprou, casou. Porque os produtos, eles não chegam sozinhos em casa. A gente é que escolhe, né? E se a gente escolhe, a gente tem a responsabilidade de ir com ele até o final, fazer esse descarte correto. Então, tudo bem, comprei. Agora, como é que eu descarto? Eu vou começar falando dos mais simples, papelão, vidro, alumínio e plástico, tá? Não sei se todo mundo sabe, mas a Prefeitura é a responsável por coletar, né, tanto o lixo, que é aquilo que não serve pra nada, quanto os recicláveis. A gente tem aí um orçamento de quase 2 bilhões de ano pra fazer essa coleta desses resíduos. É muito dinheiro, né? E a coleta seletiva, gente, acontece em 76% das vias em São Paulo, né? A gente tem várias subprefeituras. Então, 76% dessas vias, dessas subprefeituras, a gente tem coleta seletiva. Então, é muito, né? Pro tamanho de São Paulo, o ideal seria ser 100%, mas a gente tem um serviço de coleta seletiva. Lógico que alguns lugares mais privilegiados, em alguns lugares faltam, né? Então, quando você olha pra periferia, eu acabei de ler um relatório, que nove subprefeituras só conseguem coletar 1% disso. Por quê? Ou por desinformação das pessoas, porque as pessoas não sabem o que fazer com esse resíduo, ou também porque a gente não tem ainda um caminhão, um transporte adequado, tá? Então, acho que esses são dois pontos. Mas vamos lá. Quais são as boas notícias? Que São Paulo, a gente tem duas concessionárias que dividem São Paulo ao meio. É EcoUrbis e Aloga, tá? Os sites dessas concessionárias, eles têm uma programação da coleta seletiva no seu bairro. Se você colocar o CEP ou o nome da tua rua, aparece lá os dias de coleta, né? Então, isso é algo pra gente ficar atento. Além disso, a gente tem uma coisa que se chama PEV, ponto de entrega voluntária. Mas vamos começar a ficar ligado, né? Ponto de entrega voluntária. A gente sempre fala que o resíduo, né? Ele tem uma corresponsabilidade das marcas, do governo, da prefeitura e do cidadão, do consumidor. Então, existe esse PEV, ponto de entrega voluntária, que são aqueles containers, em alguns lugares têm, identificados. Então, isso é algo que você pode ir lá e coletar, levar. Tem também algo que se chama EcoPonto. Eles já são maiores. Também recebem todos esses descartes, além de descarte verde, que a gente chama, né? Então, sobra de podas, de árvore e também materiais de construção. Mas, pra isso, existe um limite, tá? Além disso, tem também o 156. O 156 é o número do descarte de resíduos, né? De coleta da prefeitura. Que sabe quando você começa a ver aqueles pontos viciados que tem, às vezes, que as pessoas, elas vão coletando? Ou se na tua casa existe esse calendário, mas não está passando? Então, esse é um contato que a gente tem que acionar, né? Porque a prefeitura está lá para responder, tá? Então, esse é um caminho da prefeitura. Também existe a corresponsabilidade das marcas. Então, também, em alguns supermercados, não sei se vocês já viram, existem alguns pontos de coleta, né? Isso está muito relacionado à logística reversa. Que a gente vai falar um dia só sobre isso, que é responsabilidade das marcas, quando elas produzem e elas precisam coletar de novo tudo isso que elas produziram para entrar, novamente, no ciclo produtivo, para não virar lixo, tá? Então, tem vários pontos, né? Vários, a prefeitura com os pés, ecopontos, mais esse pés das marcas em alguns pontos específicos, né? Geralmente, em supermercados. Há três anos atrás, foi feito um site, junto com essas concessionárias, a EcoUrbis e a Loga, que se chama Recicla-Sampa, tá? Recicla-Sampa, justamente para trazer mais informação para os cidadãos, para eles saberem o que fazer. E lá, eles tratam sobre todos os temas, principalmente dos resíduos perigosos, que é o que a Adriana falou, né? Então, lâmpadas. Lâmpada é um resíduo que é perigoso, porque ele tem produtos químicos, então, eu não posso colocar ele no meu saco preto e mandar para aquele caminhão ou em algum lugar. Eu preciso descobrir aonde eu coleto. E muitas vezes, a lâmpada, por exemplo, aonde eu compro em função da logística reversa, que é feita com as marcas, eu já posso descartar. Então, em lojas de materiais de construção, você tem pontos de descarte. Além da lâmpada, pilha, bateria, também são produtos que são perigosos, né? Então, ele não pode ser misturado com a coleta seletiva, porque todos eles têm produtos químicos que fazem muito mal. Existe um portal que se chama E-Cycle, e nesse portal, a gente consegue também identificar quais são esses pontos para produtos perigosos, né? Muito bom. Além desse portal... Oi, desculpa, Adri. Não, não, tudo ótimo. É para você continuar. É porque eu estou anotando aqui, reciclasampa.com.br. Agora, você falou do portal, portal E-Cycle, que aí você escreve portal, o E, e o Cycle é C-Y-C-L-E. Ótimo, é que eu estou anotando. E tem mais uma dica, né, Flávia? E tem uma startup que chama Boas Atitudes. O que ela fez? Ela foi mapeando aonde existe ponto de coleta para vários resíduos. E ela criou um aplicativo que chama Descarte Rápido. Você pode baixar tanto no iOS quanto no Android, tá? E lá você coloca o que eu quero descartar. E aí ele te dá o ponto mais próximo da sua residência. Então, assim, para a gente entender que existem várias soluções, né? Mas que eu, como consumidor, preciso estar atento e fazer a minha parte. É claro. E um outro dado, além de tudo, é que a gente tem uma responsabilidade como consumidor. Voltando na primeira pergunta. Você se preocupa com o que você consome? Eu sei quais são as marcas hoje que têm princípios sustentáveis. Vamos consumir delas. Se a gente sabe que tem marca que não tem esses princípios sustentáveis, a gente precisa exigir. A gente precisa cobrar dessas marcas. Que é o caso do Boticário. O Boticário, ele tem hoje uma marca, ele teve uma primeira marca agora que ele está certificando, ele está dizendo, né? Ele diz que tem uma certificação EcoSet, que eles chamam, né? Cosmos, que ele tem usado a embalagem reciclável de pet, foram atrás buscando soluções. É uma embalagem que usa menos água, ela é livre de crueldade, é vegana, né? Além de tudo, eles têm, nas lojas, eles têm nos 4 mil pontos de venda, eles também coletam esses produtos que eles vendem. Então, se eu compro, eu também posso devolver lá para eles reutilizarem, redistribuírem. Então, assim, existem soluções, a gente precisa estar super atento a isso, né? E a gente vai continuar pedindo suas dicas aqui, Flávia, porque isso é super importante e a gente está prestando serviço para que cada um de nós faça da nossa cidade um lugar melhor para viver. Flávia, obrigado por hoje. A Flávia, toda quarta-feira, Pensando Verde, aqui junto com a gente no Nova Manhã. Obrigado, Flávia. Boa quarta. Até semana que vem. Obrigada, gente. Até.